Bom Bife, sinônimo de qualidade. A Casa de Carnes Bom Bife oferece completa variedade para atender os mais exigentes paladares. Carnes suínas, bovinas, de frango e as exóticas exclusividades com selo de conformidade do Ibama. A Casa de Carnes Bom Bife também oferece cortes especiais para atender o seu restaurante ou cozinha industrial e serviço delivery. Bom Bife, bom preço com qualidade, desde 1972. A Casa de Carnes Bom Bife